Não é para pegar as mãos. Não pega as mãos não? É. Ele está desgraçado. Ele está apontando fumaça da gente. Mais música, menudo. Vai, vai. Vai, vai. Essa APP é que está desculpada! Esa é uma pessoa fr不管. Vai. Gente como eu tenho? Vou começar. Esse aqui é meuрач da gente para�se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.